O novo viaduto é considerado a obra mais importante que vem sendo executada em Francisco Morato. Segundo a enquete realizada pelo Cidade Repórter, 42% do público responderam que consideram a obra do novo viaduto a mais importante do momento. Em segundo lugar, com a estrutura e implantação da Guarda Municipal, com 27% dos votos. No terceiro lugar, aparecem as obras de pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas de Francisco Morato, no total com 18% dos votos. E em quarto lugar, o Espaço Multissetorial de Educação, Esporte e Cultura, que vem sendo realizado no centro de Francisco Morato, que ficou com 11% dos votos na nossa enquete. A enquete teve a participação de 2.271 pessoas, que foi realizada no Facebook e Instagram do Cidade Repórter nos dias 1º a 20 de novembro do ano passado. Já o equipamento mais votado pelos internautas, o novo viaduto, está com 20% das suas obras já concluídas e tem a previsão de ser entregue nesse ano, segundo a Prefeitura. A obra vem sendo executada com recursos próprios da Prefeitura de Francisco Morato, junto com o Governo Federal. E, quando pronto, promete aliviar o trânsito na região central e criar um novo anel viário, facilitando assim o acesso às principais rodovias. Um viaduto é estratégico, é fundamental, então a gente está muito feliz, é uma felicidade pessoal como cidadão moratense, é uma mensagem como gestora da cidade, de mostrar a capacidade que nós temos de fazer gestão de qualidade para a nossa população. O prazo da obra é de 15 meses, aproximadamente, mas a gente tem a expectativa que ele acabe bem antes, para a gente poder inaugurar o quanto antes com as famílias. Fique ligado no Cidade Repórter que voltamos logo mais com os outros tópicos apresentando os resultados da nossa enquete.